Stumble Guys, mas a cada jogador que eu derrotar, você deixa o like! Primeiro eu vou pegar uma Nerf melhor, e agora eu já encontrei o primeiro, ele tá quase sem escudo, eu preciso recarregar, e olha só, toma, toma bruxinha, toma, e derrotei! Vamos vir por aqui, e olha, olha aqui, eles estão com a vida baixa, ataca eles, ataca eles, ataca eles, derrotei mais um! Aqui, aqui tem vários, vamos lá, vamos lá, esse aqui, derrotei! Agora eu vou subir aqui, e pegar uma Nerf melhor, é só eu subir nesse lugar, e tem aquele super atirador ali, vamos dar um dash, e peguei! Peguei ela, só sobraram mais dois jogadores, aquele lá que eu vou derrotar agora, ai, ele recuperou vida, ele recuperou vida, mas eu venci ele, derrotei! Deixem muito like, e falta o último, que é aquele ali, ele tá com um escudo cheio, e também com a vida cheia, vai, deixem muito like pra eu conseguir derrotar ele, e se inscrevam no canal pra eu ficar mais forte! Deixem like e se inscrevam, se inscrevam, eu vou conseguir, consegui, vencemos!